Oh, então vem com nós, é o Roginho E preta do cabelo cacheado, da cor do pecado Hoje eu acordei meio bolado e ainda estou no quarto Olhando seu retrato, lembrando do nosso amor do passado Beijos e abraços, carícias e amassos Foi muito lindo, eu tenho que contar o relato Nós dois pelado, dentro do carro Com vidro fechado e o som tocando baixo De lado, dia 4 Vai amorzinho, sente aflorado, meu amassou De lado, dia 4 Reto deixando e pai te dando aquele trato Beijos e abraços, carícias e amassos Foi muito lindo, eu tenho que contar o relato Nós dois pelado, dentro do carro Com vidro fechado e o som tocando baixo De lado, dia 4 Vai amorzinho, sente aflorado, meu amassou De lado, dia 4 Reto deixando e o pai te dando aquele trato Boa entretenimento Talisson Alves, Betinho Design, ó É um rodinho E pretado, cabelo cacheado, da cor do pecado Hoje eu acordei meio bolado e ainda estou no quarto Olhando seu retrato, lembrando do nosso amor do passado Beijos e abraços, carícias e amassou Beijos e abraços, carícias e amassou Foi muito lindo, eu tenho que contar o relato Nós dois pelado, dentro do carro Com vidro fechado e o som tocando baixo De lado, dia 4 Vai amorzinho, sente aflorado, meu amassou De lado, dia 4 Reto deixando e o pai te dando aquele trato Beijos e abraços, carícias e amassou Foi muito lindo, eu tenho que contar o relato Nós dois pelado, dentro do carro Imagina que gostoso, mamãe De lado, dia 4 Vai amorzinho, sente aflorado, meu amassou De lado, dia 4 É tu deixando e o pai te dando aquele trato É isso mesmo, é mãe? É o vaginho Rodo becos e vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Eu sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, loirinha de olho azul E o impasse é o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro num barraquinho E dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver E eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver E eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Rodo becos e vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Eu sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, loirinha de olho azul E o impasse é o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro num barraquinho E dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver E eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver E eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Eu já tenho uma riqueza que é você Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou o que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender Te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou O nosso amor calejou Apanhou, apanhou o que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender Te esquecer É, foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer É, mas eu já superei você Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer É, mas eu já superei você Já doeu Mas hoje não dói mais Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chegou uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite num motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você num canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo a serenata pra gente se amar Naquela cama Entrei com o coração desprevenido Jorei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar E não me ama Depois de doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo a TV em casa E chegam a mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite num motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você num canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois num quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo a serenata pra gente se amar Naquela cama Entrei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama não E não me ama não E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar E não me ama não Depois de doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Ah, 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 ah-ah Ah, ah, ah E essa também é a nossa É o Radzinho Já faz um tempo que eu tô bebendo Tentando te esquecer Mas tá tão difícil, tá doendo aqui dentro Meu coração tá sofrendo Mas tenta me esquecer, eu sei que vai doer Procurem outros braços, é isso que eu vou fazer Mas depois disso tudo, ainda sofro muito Que eu tô bebendo pra te esquecer Mas toda vez que eu bebo eu penso em você Tá doendo demais, volta, vai Volta, volta, volta Que eu tô bebendo pra te esquecer Mas toda vez que eu bebo eu penso em você Tá doendo demais, volta, vai Volta, volta, volta Volta, vai E agora tem rodinho em todas as plataformas digitais Siga o moleque lá com o boy, agora tá chato, vai É rodinho Já faz um tempo que eu tô bebendo Tentando te esquecer Mas tá tão difícil, tá doendo aqui dentro Meu coração tá sofrendo Meu coração tá sofrendo Mas tenta me esquecer, eu sei que vai doer Procurem outros braços, é isso que eu vou fazer Mas depois disso tudo Ainda sofro muito Que eu tô bebendo pra te esquecer Mas toda vez que eu bebo eu penso em você Tá doendo demais, volta, vai Volta, volta, volta Que eu tô bebendo pra te esquecer Mas toda vez que eu bebo eu penso em você Tá doendo demais, volta, vai Volta, volta, volta Volta, 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 vai Volta, 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 vai Vem com a razão, mamãe Hello, my baby Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Tem uma redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Tá, mas primeiro Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Ah, repertório novo do Roginho Alô, meu coração Alô, Dão Recoba Rodrigo Garotão Meus parceiros de João Pessoa Tamo junto Pa, hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar Sim, depois Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Tá, nós primeiro Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente É o Rádio Para pra pensar se a gente é acidente Se foi por acaso que o beijo rolou Deve ser coisa de Deus na minha frente Porque de tantas bocas a nossa encaixou Você nem precisa preocupar, amores eu vivi Mas todos me levaram a você E esse tal amor que eu nunca vivi, enfim, chegou Só preciso de você, só você Me dando aquela sentada Seu bumbum me faz querer E sem querer Querendo te ver pelada Só preciso de você, só você Me dando aquela sentada Seu bumbum me faz querer Sem querer Querendo te ver pelada Para pra pensar se a gente é acidente Se foi por acaso que o beijo rolou Deve ser coisa de Deus na minha frente Porque de tantas bocas a nossa encaixou Você nem precisa preocupar, amores eu vivi Mas todos me levaram a você E esse tal amor que eu nunca vivi, enfim, chegou Só preciso de você, só você Me dando aquela sentada Seu bumbum me faz querer Sem querer Querendo te ver pelada Só preciso de você, só você Dando aquela sentada Seu bumbum me faz querer Sem querer Querendo te ver pelada Alô, pros canela, é futebol clube Tamo junto, é nóis, é pai Alô, mané, galinha Chama, vai Então vamo-se embora, arrui um pouquinho com o rodinho, né Alô, vamo-bora, produção e JFC, promoções Aturro, gigs de altinho Tamo junto, é pai Tchô Beijo ardente como o sol O teu abraço quente é meu lençol O tempo aqui não passa sem você Curte o que custar, te espero Quando te encontrar, só quero A paz e a vida inteira pra te amar E onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Ao meu lado, seja onde for E tudo que você sente ao me ver Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais, adoro amor que a gente faz Com você especial, amor vira carnaval Com você nota 10, não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter, que eu também tô como você O nosso amor pede bis, quando morre sem raiz Como mesmo é amar e ser feliz E beija-me a dente como o sol E beija-me a dente como o sol Curte o que custar, curte o que custar, te espero Quando te encontrar, só quero A paz e a vida inteira pra te amar E onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Ao meu lado, seja onde for E tudo que você sente ao me ver Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais, adoro amor que a gente faz Com você especial, amor vira carnaval Com você nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter, que eu também tô como você O nosso amor pede bis, quando morre sem raiz O momento é amar e ser feliz É o radinho Eu até agora não entendo por que que a gente brigou É o rodinho Olá, vamos recomeçar Sei lá, queria te falar Tá aí, esse é meu celular Liga só pra eu te escutar Ou me explicar por que que cê foi Juro que dessa vez não Mas cê partiu sem mais E o questionamento continua, então diga Quando foi que a gente se perdeu? Será que foi quando a gente se desentendeu? Se tem um culpado, diz o que que aconteceu Me diz qual o problema que a gente não resolveu Me diz que o seu coração é medo, ninguém tira Que eu te digo mesmo, acredite, não é mentira Mas se for só isso, tudo bem, o mundo gira O job é assim, mas sempre vira Me diga o porquê de ter ido embora O porquê de não voltar agora E se der pra responder, não me ignora Não entendi o porquê até agora Me diga o porquê de ter ido embora O porquê de não voltar agora E se der pra responder, não me ignora Não entendi o porquê até agora Se você quiser, eu volto a te procurar Ainda tá no meio do endereço Você não arca o celular Mas vai estar em casa, eu conheço Vem as curvas do teu corpo Se eu olhar, não engana Beija meu pescoço Deita na minha cama Pra lembrar daquele dia chuvoso Pra fazer aquele amor gostoso Pra lembrar daquele dia chuvoso Pra fazer Me diga o porquê de ter ido embora O porquê de não voltar agora E se der pra responder, não me ignora Não entendi o porquê até agora Me diga o porquê de ter ido embora O porquê de não voltar agora E se der pra responder, não me ignora Não entendi o porquê até agora Ooh, ooh, ooh Hey, 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 hey Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Sorrindo vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixe a sua mãe virar minha sogra E eu sei o dirro do seu pai Quero seu irmão como um cunhado Só te peço isso e o resto eu corra atrás Deixe sua mãe virar minha sogra E eu sei o dirro do seu pai Quero seu irmão como um cunhado Só te peço isso e o resto eu corra atrás Dom Barbershop, Madrugão, Burguei Tamo junto, tudo por cinquenta Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Sorrindo vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixe a sua mãe virar minha sogra E eu sei o dirro do seu pai Quero seu irmão como um cunhado Só te peço isso e o resto eu corra atrás Deixe a sua mãe virar minha sogra E eu sei o dirro do seu pai Quero seu irmão como um cunhado Só te peço isso e o resto eu corra atrás Só te peço isso e o resto eu corra atrás Alô meu parceiro Aleph E essa é a nossa Eita moda boa Com ela é lasanha ou nissim Corona ou skin E o que ia ser de mim Sem ter essa mulher do meu lado Meu Deus eu sou tão apaixonado E vem de carro de ilusão A pé ou de avião Não me deixa na mão Se chega e deita aqui do meu lado Meu Deus eu sou tão apaixonado Se eu te chamo pra deitar e ficar agarradinho Ou tá falando mal da vida do vizinho Cê topa Pra você não importa Um restaurante estrangeiro pra gente jantar Ou comer uma Nutella no nosso sofá Cê topa Pra você não importa Com ela é lasanha ou nissim Corona ou skin E o que ia ser de mim Sem ter essa mulher do meu lado Meu Deus eu sou tão apaixonado E vem de carro de ilusão A pé ou de avião A pé ou de avião Não me deixa na mão Se chega e deita aqui do meu lado Meu Deus eu sou tão apaixonado É o rodinho Se eu te chamo pra deitar e ficar agarradinho Ou tá falando mal da vida do vizinho Cê topa Pra você não importa Um restaurante estrangeiro pra gente jantar Ou comer uma Nutella no nosso sofá Cê topa Pra você não importa Com ela é lasanha ou nissim Corona ou skin E o que ia ser de mim Sem ter essa mulher do meu lado Meu Deus eu sou tão apaixonado E vem de carro de ilusão A pé ou de avião Não me deixa na mão Se chega e deita aqui do meu lado Meu Deus eu sou tão apaixonado Com ela é lasanha ou nissim Corona ou skin E o que ia ser de mim Sem ter essa mulher do meu lado Meu Deus eu sou tão apaixonado Meu Deus eu sou tão apaixonado E o que ia ser tão apaixonado